assunto não que vem na memória a sua sujeira entendeu velho a sua baixa o zanfa você sabe o que ele fez não sabe qual das coisas que ele fez você sabe que o Insect tava em Franca Ascensão na Twitch Franca Ascensão começando a ter público é isso tá vendo você nem sabe que foi um dos primeiros caras que eu não ouviu o nome isso Insect Ah tá aí o Vitor convidou ele para uma live e o Vitor ele vazou a senha de um campeonato o que tá vendo no meio da Live o de PUBG é muito famoso isso Insect coitado que não era ninguém tava querendo ser alguém ele tava saindo da Crisálida olha que bonito que poético que maravilhoso ele saindo querendo virar um borboleta o Vitor veio com um detefão e fogo ele foi banido junto não ele foi banido o Vitor foi banido e tô foi tomar tachata dizendo que tava eu não não peraí fale baixo você foi banido dos campeonatos seu filho da puta o Insect ficou sozinho o Insect ficou sozinho tentando lhe defender e também ele foi uma puta que ele não foi homem de mandar você se fuder tentou lhe defender com todo o público do campeonato execcrando ele eu sei que você não sabe o que é execcrando Vitor vai no Google e foda-se alexa lhe ensinou pois é porra tecnologia agora você pegou como é que foi feita alexa foda-se o assunto aqui é o Insect então pronto filho da puta você destruiu você matou o Ramone destruiu a carreira do Insect inclusive ele tá tá quebrando agora vou tá mais mal que foi de noventa aquilo o Ramone pô mas o Vitor o Ramone morreu tá vivo porra como é que é o nome dele Blenderson pontes da viagem olha aí meu parceiro porra e parceiro você não tem parceiro não o Zanf algum dia vai tá na merda cheirando cocaína na marquise da rua você vai cuspir na cara dele eu vou esse aí eu vou eu vou porque Vitor pera aí velho eu vou eu vou eu vou eu vou pra caralho eu vou pra caralho eu vou pra caralho eu vou pra caralho tá vendo porque eu tô te avisando porque eu nem conheço eu nem conheço esses cara que você tá falando aí não nem conheço não mas eu sou uma pessoa tão pior assim não não é porque você é pior porque ele é ruim não é você é o Vitor ele é sujo tá bicho eu ia dizer um negócio no nível pessoal aqui ó o time sabe que que é o importante sabe que se eu tiver lá na sarjeta todo cagado usuário de droga fudido eu sem nada mas produzir uma boa placa de vídeo ele vai comprar de mim ele vai te dar o pichu e fala Zanfa você sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de ética velho não ética pobre pô já viu rico ter ética já vai ficar rico tendo ética quantas pessoas ele escravizou para construir a casa dele no Brasil acho que dá nem dá nem para mexer com isso aí não pois é melhor nem falar quanto ele pagou no meu planejado enquanto ele pagou para o pedreiro né se fosse em Dubai me dá até tranquilo mas como é no Brasil Pois é se fosse na China era tranquilo fazer isso agora no Brasil tem tem que pagar todos os direitos e tudo se caiu um tijolo errado ali meu amigo no pé de alguém você tá fudido você tá na merda diferente ele já tá fudido e ele merece é um cara Zanfa que se for processado entendeu se alguém é bicho é certo eu sou testemunha a favor do cara eu não preciso nem saber quem é eu vou falar ele é sujo ele é sujo ouvido na moral bicho não fala não faço eu falar da Maria não que eu bebi vai dar merda fala fala sobre ele chegar nos lugares e pedir e falar que ele é semizinho streamer e pedir permuta Jimmy fala sobre isso aí faz isso toda hora Vitor eu tenho uma vergonha absurda Vitor mete essa toda hora velho eu tenho uma vergonha de pegar esse negócio aí velho eu posso falar o lugar manda aí eu posso eu tenho uma vergonha de isso aí velho eu vou te pedir permissão posso falar o lugar eu te posso nunca teve isso eu vou perguntar de novo para a gente ter certeza bicho fala não fala não fala não o cara tá bêbado velho era aí você fala que eu fudeu viu fala não você tá mudando de assunto eu posso falar o lugar ou não calma calma eu não sei o bicho tá bêbado e te ameaçando muito eu tô começando a achar que é um trem eu vou te falar não tem a ver com comida é um amigo seu o pai dele ofereceu você postou no seu Instagram eu preciso continuar o que comida porque quando eu peguei o rango agora pedi para divulgar calma calma não sei faz na permuta aí que eu não vou pagar não olha aí eu te dei eu te dei alguns eu eu tô lembrando não caralho você mas cuidado que o pessoal da internet é maligno eu sei por isso que eu quero saber por exemplo que aconteceu putz smzinho chegou aí aí tá falando mal da China do nada que tem a vestida com cara azul é para falar não eu pedi permissão antes os não foi testemunha eu eu inclusive eu insisti para você não permitir assim eu sou seu amigo porque se eu não fosse assim o que tem a vestida e caba azul é que nenhum dos dois presta mas tudo bem e agora eu comecei a ser comigo eu nunca me saiu a testemunha dessa peraí que eu acabei de receber uma mensagem aqui digo que é se eu não vi eu não sei estilo é pois é mas você mas no restaurante lá você tava um filho da puta velho o velho que eu tenho uma raiva eu queria estar perto de você para nem bater velho tem uns caba que bagunceira aí de me chamo os amigos para passar um tempo lá os caba vai quebra a pia de restaurante não paga vai embora mas teve um amigo aí um amigo ele mudou de assunto ele é não calma eu vou aproveitar o gancho aí do Ibura ele foi lavar o pau na pia do restaurante que é boa pia que isso não dá porra né isso foi real isso é real real isso aí foi real para caralho que 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 é isso quem fez essa porra velho a velho isso aí para que que o cara vai lavar pinto no restaurante alguma coisa lá aí ele queria bagunçar e aí quebrou a pia que isso gente e é devia ser muito pequena né para ele apoiar tanto assim não foi o Johnny ele foi lá vou lavar o pau na pia quebrou a pia com o pau e foi buscar uma sobremesa só de rindade que eu tô comendo um doce com quem nunca tá ligado uma satisfação do mundo velho ele chegou tranquilo velho aí ele ficou quando ele falou para a gente ele ficou tirando onda do negócio da pica na boca boca na boca bicho sabe o que é que eu tenho raiva é porque eu lembro dos detalhes dele me contando a parada velho e eu não posso falar porque tem um código de ética velho me manda no zapo aí por ver porque eu não lembro essa porra não então fala aí não fala e não bicho não peça o que você não sustenta não você lembra daquele donete que eu fiz aquele ali é uma goza amigo aquele ali o cara eu vi o rapaz meio para baixo velho aquele eu vi o cara meio para baixo mas qual foi o pior donete até hoje foi esse aí ou foi o do vai diz agora que você tava falando do menino alanzoca bicho eu tô tão puto que eu eu digitei no meu celular smzinho e ele sabe o nome dele no celular que é vitor ele até fica puto eu tô tão puto com isso eu vou digitar agora vitor eu fiquei puto mesmo foi smzinho dele que recebe o seu cu pera aí que eu vou eu vou mutar aqui no discórdia eu vou te mandar o áudio fila da puta você fez alguma merda aí na permuta né vitor eu não lembro velho eu gosto de lembrar dessas coisas você gosta de lembrar de você humilhando comerciantes você gosta de lembrar de você humilhando comerciantes falando eu sou smzinho faz na permuta eu mandei o áudio para ele eu quero ver você até botou esse maldito era aí boa noite de imi olha aí você fica na sua para não sobrar para você que você é sujo também para a igreja desgraçado peraí de mim deixa eu bebi deixa o diabo aí diabas zão alô não mas o pior peraí 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 calma 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 peraí pessoal peraí fala vitor agora se eu vi o áudio fala o cara chegou não sei o que não sei o que não precisa pagar não para um negócio lá um arroba zinho tá bom tá vendo ó com bicho que delícia zanfa ele tinha vergonha não tinha zanfa aham mas eu mas então eu não pedi eu não cheguei lá peraí peraí seu nome é zanfa é deixa a gente analisar aqui vitor a gente tá conversando para ver se você tá errado ou não não fica na sua aí por gentileza olha a sua boca você é moleque zanfa você lembra como o começo de cura e por exceção que eu nunca fiz isso porque eu tenho vergonha porque eu tenho valores valores e que tem muitas pessoas por aí que chegam e falam eu sou fulano vamos fazer um negócio eu pago no arroba é uma coisa outra coisa é você chega lá não dá conta por favor eu faço um negócio aí para a gente se eu quero não peraí e se chegar uma não vou citar nomes porque eu não sou igual o Jimmy que é um pau no pouco normal foi moleque mas se eu enxergar uma empresa assim a coisa e falar é é joga esse jogo aqui você vai cobrar uma valorização não vai e depende muito do procedimento mas continue tá E aí se chegar uns amigos para te chamando para jogar um jogo que você gosta de jogar e que é bom jogo e é uma coisa você fala não porque eu vou esperar eles me pagar é a mesma coisa isso aí é doido é isso aí não mas isso aí hein peraí você tá errado Vitor hein Vitor aí você vem me falar que você tem vergonha doeu até em mim isso aí doeu véi isso aí dói mesmo não 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 isso aí dói mesmo mas calma eu tenho eu tenho eu tenho minha defesa eu já chamei o cara na maior das moral pô ei vamos jogar tal jogo é muito divertido tal é massa mesmo mas assim eu só vou pagando né e aí e aí e aí que se fosse na mesma lógica do restaurante voluntário toda vez que você faz um trabalho voluntário você ganha uma grana eu me eu me inscrevo para o trabalho voluntário pronto não é de nada faz trabalho aqui agora não vai conseguir te pagar não 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 é ver tá não entendeu você vai ser não eu entendi que você é safado você vai ter chegado no restaurante deixa eu ver se você chegou no restaurante calma aí calma aí vamos devagar vamos devagar nesse mesmo fundamento aí pra ele jogar aquele jogo lá eu que tenho que pagar como amigo pra ele jogar comigo eu vou bater forte agora sua sorte um cara que infelizmente ele ou felizmente né ele acabou com a própria vida se não você tava fudido eita velha ele foi por causa do perno velho a culpa não é culpa não é meu não velho e aí 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 não zafa eu mandei um áudio para ele eu falei assim ter certeza e ele bancou você viu que ele voltou pequeno mas não porra mas aquilo ali foi de boa não o cara até morreu olha isso ele ainda falou que é de boa meu amigo eu sou sujeito rocheiro rapaz Você é porra nenhuma, rapaz. O filho da puta, você não taga nada meu. O insect vai embora, você expulsou o cara. Vitor, cadê o insect? Eu sei, volta um segue disso aí. Ei! Não é a primeira vez, Jimmy, que eu vejo ele batendo o pego no caixão de alguém. Pois é. Esse aí foi só o primeiro caixão que ele velou. Ainda tá em tempo, Zanfa. Ainda tá em tempo. O Jabu não, que é sujo. O Jabu é sujo, merece se fuder. O Ibura é um cara que ele já superou o SMzinho. Bicho, saia enquanto é tempo. Ele é maldito. Caralho. Caralho, essa palavra é pesada, velho. Pesada é você pegando o que não é seu, filha da puta. Mas eu devolvo, Jimmy. Caralho, ô Jimmy. Devolve o zado, desgraçado. Olha ele aí, paraíba. Tudo bom? O bicho fica andando e bate com o carro. Vitor, cara de falar merda aí, volta um save aí. Não, peraí, calma. Já tá todo mundo na sala. Não, eu tô entrando ainda. Não, mas por isso, já volta um... Mas, Jimmy... Fica tranquilo, viu, Jimmy? Bola do lente, perdeu 51 minutos. Pode pegar um bocadinho aí, né, Jimmy? Bicho, eu tô tranquilo. Eu entrei aqui só para dar boa noite. Entendeu? Mas ele provoca, porra. Ele mente. Bicho, é mentira. Mas eu não tô mentindo. Eu tô sendo um cara sincero e sensato aqui com vocês. Sincero? Você entrou no restaurante para comer, pô. O cara precisando do dinheiro. Mas eu não me ofereci para dar o arroba. Ele que viriu. Mas aí é a mesma lógica. A mesma lógica. Olha o arroba do arroba que eu vi. Vitor, olha o ciclo vicioso que você fez. Você já não pagou a conta do restaurante. Já não teve 10% do emissário da comida. O bichinho que tava voltando e voltando e voltando. Aí eu quero uma água com gelo de limão. Aí tava o cara indo lá e voltando. Desculpe que não tem 10%. Não teve algum estacionamento. Ele é sujo. Porque ele chegou e carimbou. Eu sou o Victor Fernandes. Sabe o que é que eu penso, véi? É porque para o garçom que atendeu ele, aqueles 10% era pelo menos a passagem de volta para casa. É verdade, pô. Entendeu, véi? Caralho, eu não tenho carteirada. O que é que é os 200 reais da conta? É isso que me deixa triste, porra. Porque eu não tenho carteirada. É que nem eu chegar fardado no restaurante e falar que não vou pagar. Não sei o que, vou pagar aqui não. O senhor não precisa. Cara, você sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Eu sou SMzinho. É. Se ele fosse mesmo, ele tinha dado os 9% dos caras dentro. Ficou por isso. Ele é esse bicho. Tá vendo, véi? O garçom voltou andando para casa. Calma. Oi, Moura. Tira o super sol de ruído. Tiro. Não, o garçom voltou andando para casa. Porque esse desgraçado, não, eu não sou SMzinho. Já que o senhor insiste, eu não vou pagar não. Diz-me, já que a gente aqui tá botando uns demônios para fora, eu posso falar um negócio que muito me assolou quando soube. Deu doce mesmo. Eu vou te dar uma situação hipotética assim, beleza? Você não precisa falar que foi ele. Não, não foi ele. Deve sair e não foi ele. Porra, não fui eu? Não foi ele. Caralho. Vou te dar uma situação hipotética. Imagina que tem uma pessoa, certo? Que lida com esposas de outras pessoas, tá ligado? Ixi. Jabu? Não, não sei. Por que eu entrei nesse assunto aí? Eu não falei Jabu. No momento, tem um aqui. Jabu, sua bunda tá suja, Jabu. Mas vamos supor que seja o Jabu. Caralho, velho. Vamos supor que é o Jabu, tá bom? Como é, Burá? Supondo que não. Não, tô supondo. Não tô dizendo que é você. Libura, tem cinco pessoas na cá, ó. Você falou logo o assunto que eu sou nítido, né? O Camisa 10. Eu falei supondo, rapaz. Não, beleza. Beleza. Você viu a carrapusa? Não, o Lord serviu. Desse jeito? Caiu como uma luva. Oxi, não precisa de cair. Caiu como uma aliança, no caso. Caralho, já sai. Mas vamos lá. Vamos supor que um cara assim... Tipo o Jabu. O Jabu não faz isso, né? Tá melhor assim, né? Tipo o Jabu. Tipo o Jabu escuro, né? Por que você tem que falar detalhes, Victor? Pô, vou chamar de Jamal, pra não chamar de Jabu. Jamal. Vamos supor que o Jamal tenha um mau costume... Não, pera aí. Booyoo. Booyoo, eu acho melhor. Booyoo. Booyoo. Booyoo é foda. O Booyoo tem um mau costume de agraciar-se com esposas de outem, certo? Sim. Aí imagina chegar num ponto que a esposa de outem chega em seu cônjuge e diz... Eu amo você, mas eu gosto muito do Booyoo. Você tem até às cinco da tarde pra resolver o que a gente vai fazer. É, o Booyoo se lascou, né? O Booyoo. Booyoo se lascou. Eu acho que não foi o Booyoo que se lascou, não. Se lascou porque ele só queria petiscar, não queria coisa ali, né? O Booyoo se lascou, por isso que ele caiu fora. Certeza, seu amigo aí caiu fora. Bicho, eu não consigo opinar nessas paradas, porque pra mim a primeira... Meu irmão, o único cara que errou por ter sido muito fiel é o cobrado, pô. Uhum. O Booyoo. O Booyoo. O Booyoo. O Booyoo. Não, o Booyoo. O Booyoo. A primeira coisa, peraí, peraí, peraí. Deixa eu entender bem assim. A primeira coisa que eu perguntaria assim. Ô Neguné. Você acredita em Deus? Hein Neguné? Peraí, pô. Eu tô perguntando na moral, pô. Eu tô falando sério agora. Neguné? É que... É pa... Isso aí. Ah, que tuba, caralho. Ele não quer mentir, né, velho? É isso que é maravilhoso que ele quer mentir. Oi, sou eu, Negunem? Ei, calma. Eu tô querendo saber a sua opinião, calma. Eu ia chegar pra... Negunem, você acredita em Deus? Uhum, Negunem acredita. Negunem acredita em Jabu. Negunem acredita em Jabu. O Jabu tem dúvidas. Não, beleza. Negunem, vale a pena uma gozadinha em detrimento da vida eterna? Caralho. Ah, o Negunem gosta de develanina, né? Vem com sabor maior. Ah, não, então beleza. O Jabu não, o Jabu já vale a pena. O Negunem gosta da aventura. Pronto, então é isso. Mas, assim... Eu queria saber por que que o Ibura chamou essa pauta? Do nada. Aí que tá. Do nada não. Você tá em pecado e quer tirar outra? Agora sim, vê só. Pergunta aí o mozinho se em algum momento eu sinto aí nomes aqui. Mas precisa, Ibura. Deixa eu te falar. Jabu, Jabu, Jabu. Jabu, deixa eu te falar um negócio aqui. Jabu não, Jabu é outro. Calma, meu Deus. Calma. Calma. Você vai apelar por quê? Calma, a gente tá falando da moral. Não, eu tô tranquilo. Tô tranquilo. Então respira fundo aí. O seu tá guardado. O seu tá guardado. O cabinho era o... Botelaine, pô. Chegou na voz de Feio de Cabuço. O que é a parada que eu penso assim, por exemplo? O Zanfa é todo errado aí, ó. Usa tosco, não sei o quê. Não. Eu nunca fez mal a ninguém. Eu não uso drogas, não. Eu nunca fez mal a ninguém. É o único cara que eu vejo que entra aqui, ó. Você vê que ninguém tem uma vírgula pra falar do Zanfa, pô. É. É porque ninguém linda com ele, pô. Esse é o problema. Como assim, velho? Ele tá da mesma casa, alugou casa pra ele, pagou a passagem pra ele ir pra ficar com ele. Que isso? Mas lá dos caros domínios de bagunçagem dele, James. Caralho, peraí. Não é assim também, não. É porque você não sabe as histórias que ele já contou. Vitor, eu era outra pessoa. Isso, ele mudou. É. A gente encontra Deus no meio do caminho. Peraí, você não acredita na mudança, não, Vitor? Não, mudança sempre acontece, claro. Ah, porque eu ia mostrar uma live sua de 17, 20 minutos. É. Não, cara, não precisa ir com o God, né, Vitor? É. É, basta buscar um vídeo assim, porque os vizinhos evangélicos são uma situação complicada, né, velho? Tá vendo? Vitor, você é um cara, pô. É porque as pessoas que conhecem você gostam de você ainda. 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 Não é foda, velho. Ainda. Ainda magoa, né, velho? É. Bom, bicho. Eu vou, é o seguinte, pô. Boa jogatina pra vocês, porque daqui pra frente não vai prestar, não. Jabu. Oi, meu amigo. Oi, meu amigo. Converse com o Negunê. Converse com o Negunê. Converse com o Negunê. Não lembro desse negócio, não, pelo amor de Deus, velho. É. Converse com o Negunê. Não cai no mesmo erro do Vitor, não, pô. Exato. Porque o Vitor é um cara que anda errado. Ah, não. Tudo bem. Eu vou conversar com ele, velho. Vitor, tem um cara que pega a mulher do povo e eu que ando errado. Você já matou quantas pessoas... Você já matou quantas pessoas... Não, foi eu que não matei ninguém. Indiretamente. Quantas pessoas morreram por sua causa. Aí já é outro detalhe. Então pronto. Então, meu amigo, vai assim... Você tem um aí, né? Olha lá. Uma dúzia, né? Olha lá. Tem uma, penca. Bicho, é porque não pode... Tem um nome que você não pode falar, pô. Mas eu vou mandar no... Eu vou mandar no privado do Ibura depois. Cinco nomes. O Ibura... Eu tenho certeza que ele vai quitar da live. Olha lá. Olha lá. Pô, no seu não, você é sujo. Obrigado. 16 meses. Você quer saber do que, rapaz? Os caras falam na minha presença e escondem os fatos em mim, meu irmão. Você... Não quer saber mais do que tamo lá. Mano, quem apanhou? Quem apanhou? Você... O dono do restaurante, né? Que teve que encher o cu de comida desse filho da puta e não ganhou um real. Mas aquele da gasolina foi pro cara trabalhar, meu amor. Minha mulher fica puta comigo porque eu dei gasolina pro mendigo. E aí? Ele queria gasolina, você deu o que ele queria. Por que você deu gasolina pro maconheiro, velho? Tu não lembra dessa história, não? Tu tava lá na conversa, pô. Aonde? Que foi essa? Quando ele tava conversando no... Foi na piscina? Foi na piscina, pô. Que a mulher falou. Ele não tem juízo. Meu irmão, a mulher do cara olhou a gente no olho e disse. Ele não precisa de ninguém pra prejudicar ele, não. Ele faz isso sozinho. Boa noite, senhores. Boa noite. Ô, Jinho. Oi. Meu irmão. Você tá esquecendo um detalhe, diabo. Teve o Dorgato que foi deixar lanço na porta da casa dele de graça, viu? Não, aquele ali ele ficou devendo. Aí ele pagou. Não, o Victor pagou. O Victor pagou. Não, vem com sexo. Com sexo. Peraí, 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 peraí. Agora que o Dorgato tocou nesse assunto, eu não quero que ninguém fique pensando que você é homofóbico. Ei, Dorgato, o que porra? Que isso? É um defeito que você não tem. Entendeu? O Victor não é homofóbico. Ele tinha uma relação homofóbica com um cara que frequentava Discord. E o cara fez um hambúrguer na casa dele e foi levar pro Victor na casa dele. Caralho. Acabou? Ele teve a contrapartida que ele esperava. O que é que ele queria quando ele levou o hambúrguer pro Victor? Amor. Lola. Cebolinha fala como? Lola. Lola. Cebolinha fala Lola. Eu vou ter que ligar pro Dorgato e vou dizer que eu tô comendo ele agora. Agora? Agora. 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 ele tentando diminuir as coisas, né, velho? Ele é surdo. Ele é surdo. Tranquilidade de banho. É aquele tipo de cara. Inclusive, ele ainda tá me devendo sanduíche, tá? Foi só uma vez. Tá, né? Tá. Olha direta. Olha direitinha. Tá devendo sanduíche. Sinal que o lado dele do pagamento já veio, viu? Tá me devendo. Tá devendo. Rapaz, olha esses caras. Olha as tretas desses caras, hein, burra. Tá foda, velho. Olha a profundidade. Sabe o pior, velho? É que no fim do dia você quer bagunça, né, velho? Então, eu fico pensando nessas coisas, velho. E uma pessoa do bem. Hoje ia ter um jogatina ou é lavação de roupa? Não, é lavação de roupa. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vai tomar um, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Olha o tamanho desse. Ah, o rato se escondeu, velho. No rato casar é outra história, pô. Ele tá namorando lá com o pendrive. Não, o que é isso? O rato tá namorando com o pendrive. O Dorgado nem atendeu, porque ele tá vendo a live. Ele não quer que a família descubra. Porra, o Dorgado não quer que a família descubra? É isso mesmo que você tá dizendo de... Não, amigo, quem tá devendo aqui é você. É o restaurante, é o Dorgado, é o Insect, é todo mundo. É o Ramone. É o nome, amigo. Falei pro cara no dia desse, cara tá magro, pô. Tá magro, é claro, né? A sua necessidade depois que a vida esteja em meio do seu... Geralmente quando a pessoa tem um quadro assim, meio depressivo, é normal ele ficar cinco meses, pô. O cara tá fibrando, o cara tá saudável, meu amigo. Ele consegue se enganar dentro da própria mentira, viu? É isso, velho, é foda, pô. Eu virei um vilão do nada, pô. Você virou? Quando é que você foi herói? Caralho! Caralho! Caralho, velho! Que isso, velho! Era o escândalo não comum até o dia desse! Ô, Vitor! Conheço uns caras aí que... Sabe? Olá! Oi! Fala na hora de... sabe o sacrifício? Tem um momento que você tem que sacrificar as pessoas. É, eu acho que é a hora, velho. Como assim? Eu não vou mexer em nada que sei não, ô... Não, pode deixar comigo. Eu não tenho nada a ver com esses rolês aí, não. Eu só fico aqui de boa. Tô aqui. Pode deixar comigo. Tá? O Vitor faz o que é... O Vitor faz o que é... O Vitor conhece os pontos tudinho, pô. É. Rapaz, velho... E eu não... Eu não tenho nem cacife moral pra condenar o Vitor, sabe? Você tá devendo tanto assim, meu amigo. Não, eu tive uma vida que deixou dívidas na terra, né, velho? Eu venho tentando pagá-las devagar, mas tamo aí. Acabou com o Vitor. Vai, velho. Pô, o problema é que não vai ter nada pra reparar essa dívida aí, não, meu amigo. Pera aí, velho. Devagar vai, velho. É o dilema que eu vivo, né? Eu não consigo me arrepender de algumas coisas que eu fiz lá atrás, não, pô. Não? Foi bom demais pra dizer, ah, é a mulher do próximo. Ô, Jabou. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O problema é que os problemas são os problemas lá atrás. O problema é que o cara não tem um colete certo, né, véi. 3A, viu? Jabu, 3A. Lembra disso? 3A. Para que saia daí, Jimmy. Se liga aqui, olha o recado. Ô, Jabâncio, a gente vai ter que voltar um save, véi. É, é, que tá bugado o meu personagem. Eu vou cair fora. Ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto. Não, você salvou onde eu tá bugado, Victor. Mas você também é foda, quer brigar por quê? Você salvou no lugar errado, seu merda. Como é que eu salvou no lugar errado, se eu tô no lugar certo, filho da puta? Bota um save antes, que eu falei, Victor, salva não, mas você foi e salvou. Ah, não vai ter como não, véi. Vai, Victor. Tá baixo aí, tá devagar, tá devagar, pô, tá complicado. Vocês pensaram a cabeça dele pra ele ficar preocupado, achando que tá devendo, né, pra vocês... Tem que carregar um antes. Ah, vou carregar um antes. Ah, lá, agora tá com peso na consciência, tá com peso na consciência, Mas tá fazendo com os outros, não perde, virou puta agora. Não, Zampa. Caramba. Ô, Zampa, você saiu antes, pô. Tá? Você saiu antes, pô. Isso. Ele formou uma briga, nada a ver, véi. Hum. Eu falei, Victor, salva aí antes, ele não salvou. Aí quando começou a briga, ele... Eu salvei, corno, no meio da loucura, né? E aí? Rapaz... Aqui tá... Aqui tá preso. Aqui tá preso.